Fala galera, paz! Eu quero deixar aqui um convite pra você pra passar a virada do ano conosco na presença de Deus. Quando for meia-noite, pra meia-noite de um, toda a igreja vai dobrar o joelho pra gente entrar no primeiro minuto do ano de 2021 na presença de Deus. Tem gente que vai dar o sete polir na onda, tem gente que vai não sei o que, que serve não sei o que, vai pra show. E eu quero te convidar a entrar no ano de 2021 na presença de Deus. Quem vai estar conosco nesse culto vai ser na quadra da Grande Rio, em vez de ser quarta-feira agora, como todas as quartas estão tendo o culto, vai pular pra quinta-feira, que é o dia 31. Então eu quero convidar você, a partir das nove horas da noite, nós vamos começar o nosso culto, portão, vamos ser aberto a partir das sete. Nove horas vai começar o nosso culto, que na quadra da Grande Rio nós vamos fazer a virada do ano lá. Nós vamos fazer, vai ter a primeira santa ceia do ano, e quem vai estar conosco louvando e adorando a Deus, ela que não podia ficar de fora, é uma amiga de seis anos, que é a missionária Renálida Carvalho. Renálida vai estar comigo louvando, trazendo a presença de Deus no louvor, que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e eu vou estar trazendo uma palavra de poder pra tua vida, uma palavra de justificação, uma administração muito poderosa, deixando Deus me usar naquilo que Ele quiser me usar. Você é meu convidado, dá prioridade. Não adianta você levantar um champanhe pra cima e falar, meu Deus, esse ano vai ser diferente. Isso você faz todos os anos, e qual é a diferença que você está vendo? Você está vendo? Continua. Agora, quer viver uma diferença poderosa? Vem passar na presença de Deus, porque tem conta que só a presença de Deus resolve. É de joelho! Te espero! Nove da noite, quinta-feira, você não pode ficar de fora.